Música Sanana Guzmão, senti triste, o ação nebe governo ralo, a soro Arte Moris. E a quarta-feira, a autoridade timor-leste ordena despeso administrativo, a soro grupo Arte Moris, Rúdi Haçai forçadamente, artista sirne e pintura, no seu Edeit e Reliur. Sanana Guzmão, senti triste, bem rirou na informação, no contato que era amigo e Reli, Rúdi foi apoio para Arte Moris. Fiquei espantado, espantado, mais espantado ainda, quando pegam nas suas obras e deitam como se fosse, quer dizer, fiquei triste, fiquei muito triste e quando soube disso, telefonei imediatamente para dílhe, falei com alguns amigos para irem ter com Arte Moris e levarem as coisas para, eu tenho lá uma sala de leitura sanana, para levarem e guardarem lá. Fico muito triste, na medida em que foi um ato, eu não queria usar de vandalismo, mas um ato que não prestigia a partir do setor da arte e da cultura. Antes, o ex-presidente da república, José Ramos, horta-mos-hatu-do-nin-ia descontentamento, o de ratete, governo lá com credibilidade, bem rirá-lo despeso para Arte Moris. E a mídia social, timoro-ano-mos-e-me estrangeiro balo, lança crítica a soro-governo, no rato-solidaridade, bar artista-sira, ba situação nebe-sira-sira-souro. Fatem-ne governo entrega-ona-ba-conselho combatente-libertação nacional, o de haria edifício, atu-atende veterano-sira. Antes, nê-nê-nê discurso, bem-he-ra-sim, o título doutor honoris causa, o de universidade arte Kyoto-Japão. Xanana, o de universidade refere a tua ajuda, Arte Moris. Xanana, os mammos agradece-vá Kyoto University of Art, ban-nê-nê vontade a tu estabelece parceria ida ao Timor-Leste, o de possibilita jovem timorwan-sira, atu-atingi sira-nê-potência. Equipa Cobertura, GMN.